Música Fala rapazera beleza Wolfake e sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, oi estamos aqui normalmente De Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha No dia episódio, pra quem não viu A gente pegou esse danadinho Aqui com uma Ultra Ball E muita gente ficou falando A Ultra Ball não é uma Pokébola normal Cara, é uma Pokébola normal Porque uma Ultra Ball pra mim é uma Pokébola normal Tipo, mano, tem gente que é muito chata Tá ligado? Ai, sempre quer ser o dono da razão, mano Se eu quiser colocar, mano, eu fiquei irritado ontem Mas tudo bem, tá ligado? Caramba, tem gente que é muito chata nos comentários Isso me irrita às vezes Óbvio que não é pra todo mundo Mas, mano, tem muita gente que é muito chata Muito, tipo, quer ser o dono da razão Tá ligado? Mas beleza, beleza Bom, o que eu vou fazer aqui no vídeo de hoje? Primeiramente eu vou fazer as nossas plaquinhas Pra gente dar os salves, né? Os salves de hoje Não pode esquecer os salves de vocês, né? Óbvio, galera Se vocês querem aparecer aí no cantinho dos inscritos Dos salves aí, mano Deixa o seu like agora no vídeo pra aparecer, beleza? Porque, mano, se você tem mais chances de, mano, aparecer, mano Vai aí no canal, confere os outros vídeos Deixa os outros likes Deixa nos outros vídeos também o like, beleza? Porque, mano, é muito importante E é nóis, belezinha? Bom Deixa eu fazer aqui as plaquinhas E, galerinha Hoje provavelmente vamos ser uma série nova aqui no canal, mano Acho que vai Vai ser mais pela tarde Mais pela tarde Hoje também vai ter Roser Daddy Vai ter Pokémon XY Vai ter muita novidade aqui no canal hoje, demorou? Então vamos lá Vamos aqui pro primeiro salvezinho Baratinho, baratinho É o Pedro Menoli É um salvo aí pro Pedro Menoli É nóis É nóis É nóis Vamos aqui Ah, mano O Gastomba Ah, o Gastomba já apareceu, mano Eu tinha, eu tinha colocado Eu tinha certeza que eu tinha feito a piadinha com o Gastomba, mano Tá É o Everton Emanuel Everton Emanuel Olha aí, já foi duas fileirinhas de placa, hein, galerinha Já foi duas fileirinhas de placa, hein, mano Olha, 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 olha E agora é o Café Chapado Lol, velho Que, que dó bizarro pra uma conta do YouTube Mas um salve aí pra galera Lembrando, se quiser aparecer, mano Já sabem, né, galerinha E é nóis Bom, o que eu quero fazer hoje, galerinha Tem aquele treinador lendário Vocês sabem, tá lá em cima da casa, né O que eu quero fazer? Eu quero ver se eu consigo derrotar ele já, velho Será, mano? Ó, tá ali, ó Tá ali, ó Olha o izinho lá Olha o izinho, suavão ali, mano O que eu vou fazer, então? Onde tem um PC? Aqui tem um PC Tá, se eu for com esse time aqui, ó Mewtwo Latios Latias Greninja level 100 Dragonite E o Gender Será que eu não consigo ganhar? Não, mano Vamos testar? Vamos testar? Vamos coisar ali E, bom, depois eu quero fazer o seguinte, mano Eu quero fazer um Greninja perfeito, galera Como assim? Bom Já que o Dito, mano Você lembra da minha episódio passada Que a gente colocou o Mew Na máquina de reprodução e tudo mais? Então Ele tá aqui, ó O Dito A gente pegou um Dito Deixa eu ver até a nature dele, mano Ele é dócil Ele não aumenta nada Ele só tem um ataque Que é a transformação, tá ligado? Eu até podia ir depois lá com o Dito, né, mano? Upar um pouquinho ele lá com o Dito E, bom O que eu quero fazer? Bom Já que o Dito, mano Pra quem não sabe Ele consegue se reproduzir, mano Com qualquer tipo de Pokémon, tá ligado? Ah, mano O izinho não tá pelado, mano Ah, mano O izinho tá pelado de sunguinha Mano Ah, mano Holy, mano Tá É Eu já sei o que eu vou fazer, mano Eu vou fazer o seguinte, ó Já que o primeiro Pokémon dele vai ser o Coisa, mano Vai ser o Tirant Vai ser o O Mewtwo Eu vou fazer o seguinte Eu vou com o Tirant, mano Vamos ver se eu consigo ganhar, né, mano Porque pra quem não sabe Quando a gente passar no primeiro treinador, mano Vai vir um segundo até assim vai, tá ligado? Vai vir um segundo, terceiro, quarto Bom É O Dito consegue se reproduzir com qualquer tipo de Pokémon Eu tava pensando em fazer ele reproduzir com o meu Greninja Shine, velho Será que ele ia dar outro Greninja Shine ou ele ia vir um Grinja normal? Eu acho que tem probabilidade, não tem? De vir ele Shine, velho Eu acho que sim, né Eu espero que sim Mas beleza Vamos lá, então Vamos subir aqui no meu tiozão E vamos tentar levar esses carinhas aqui, né, mano Beleza Vamos lá Eu vou começar com o Tirant Porque eu sei que o Izinho vai começar com o Mewtwo, né, velho Olha lá O Mewtwo Beleza Beleza Vou dar um Crunch Que é um ataque Dark aqui Ótimo Beleza Mais um Crunch Beleza Vai dar dois Sithzinhos ali por causa do Sunstorm O único ruim, mano É que o Mewtwo, ele exerce pressão, né, velho Vai, arrebenta ele Vai, Tirant Ah, moiou Moiou, moiou, moiou agora Ele vai ficar dando um Recover agora só Só dando um Recover Olha lá que coisa chata, velho Para de dar Recover Ô Bicho chato Nossa Nunca vi bicho mais chato Ó, mano Eu tenho mais algum só, PP Ah, não tem mais PP Ó lá Ó lá Ó lá Não tem mais PP Não tem mais PP Por quê? Porque o Mewtwo, ele exerce pressão, velho O Mewtwo exerce pressão, velho Então ele é Olha que bicho chato do inferno Nossa Pokémon ridículo, velho Nossa Morre aí, vai Morre logo Nossa Bicho ridículo, mano Aí, morreu Beleza Aleluia Tá, vamos ver se a gente consegue tirar uma vidinha aqui do RENGIGAS Beleza Vamos tirando Será que a gente dá um Ice Fang efetivo? Vamos ver Hum Não tanto Hum, matou Tá, beleza Eu vou de Mewtwo, velho Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Deixa eu dar um Outer Sphere Que acho que dá X4 Ai Não Não Recover Beleza Ai Holy Holy Man Tá Vamos então Vamos lá Walker Shuliken Vamos lá Vamos ver se ele consegue levar Nossa Vai se ferrar, velho Não dá pra matar esse cara aqui não Vai Hipnose Nossa Vai tomar no cu Esse RENGIGAS, velho Bicho AP do caramba, mano Olha lá, mano Mata Lattes e um Hit, mano Beleza Beleza Que bicho ridículo, velho Que bicho ridículo, mano É muito Ah, eu vou dar um Dragon Dance e vou morrer um Hit Ai, meu Deus Que bicho ridículo, mano Meu Deus, mano Eu vou ter que ir com cada Counter ali, mano Sério Eu vou ter que ir com cada Counter ali, mano De cada Pokémon, velho Tipo Mewtwo, Tyranitar Red Gigas Não sei qual que é o Counter de Red Gigas, mano Nossa, velho Que Nossa Isso aqui Nossa Eu tô muito puto, mano Nossa Senhora Nossa Tá Tá Depois dessa surra que a gente tomou ali do izinho, né, mano O que eu quero fazer, então Eu quero fazer minha área de Breeding, galera Minha área de Breeding Que eu quero, mano Começar a fazer o meu Mewtwo perfeito Meu Mewtwo não, né Meu Mewtwo não consigo Nossa, o que que eu usei essa merda Cê tá aqui, mano Aqui, beleza O que eu quero fazer, mano O meu Mewtwo O meu Grand é perfeito, velho Queria que ele fosse Shiny, né Mas, mano Eu acho que ele não vai Não vai conseguir, mano Não vai conseguir Então, o que eu preciso fazer, mano Bom Eu vou fazer aqui a máquina de Breeding Vou pegar as minhas coisinhas Ó Qualquer Pokémon que eu queira Breedar aqui, mano Ele vai Breedar, tá ligado Ele vai Breedar Porque o Mew, mano Ele consegue Breedar com qualquer tipo de Pokémon, velho Então, mano Ó Mano, eu tenho muito Lendara Se eu fosse com um time de Lendara ali em cima Será que eu não conseguia ganhar, não, mano Tipo Olha Velho, desde que ponto eu tenho sete Lendaras É, mas acho que não dá, mano Ainda não dá, velho Ainda não dá pra gente ir lá, mano É muito AP, mano Tipo Rayquaza é muito forte Ele é de gigas É do capeta, tá ligado Pra matar aquele negócio, mano Nossa senhora Que raiva Que eu tô do izinho, mano E olha que eu sou o fã número um do izinho, hein, mano Meu Deus Tá, beleza Beleza, então, velho Vou fazer o seguinte, então Eu vou fazer a máquina de troca De Breeding aqui, mano Eu nem lembro o que foi Mas eu vou ver se eu tenho material necessário, mano Se eu não tiver Eu vou lá pegar, beleza E Então eu já colo aqui com vocês, galerinha Bom Já fiz o necessário aqui, galerinha Era só um pistão E um lado de flor, mano Não era algo absurdo Eu preciso de um PC, mano Eu preciso, na verdade Fazer o seguinte, ó Deixa eu vir aqui, ó Deixa eu vir aqui Aqui tem madeira, tem, tem madeirinha Beleza Eu vou ter que fazer uma picareta, mano Tá complicado sem a picaretinha, velho Beleza Peguei, 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 peguei Aqui Fazer uma de dima mesmo, mano Porque não tá tendo, não, velho Que não tá tendo Tá complicado essa vidinha aí Ah, beleza Beleza Bom, eu preciso vir aqui, ó E roubar esse PC aqui, ó Beleza Aí, se eu não me engano Faz assim, ó Aqui em cima O PC aqui Isso daqui Opa Ranty Block A Ranty Block, galera Ela, nada mais, nada menos Que ela, mano Vai brindar os nossos pokémons Tá ligado? Os pokémons vão começar A fazer amor Ai, que fofinho E bom Eu preciso de uma área de 9x9, mano Uma área de 9x9 Pra colocar essa Ranty Block Tá ligado? E, mano Eu precisava de lã, mano Muita lã Na verdade, eu vou pegar aqui, ó Tipo assim, cada pokémon, mano Tem um piso específico Por exemplo O Tórtik Ele O piso dele, mano É... É vidro, se eu não me engano Tá ligado? Então, mano Eu podia fazer essa Essa casa aqui, né, mano Pra Ranty Não, eu vou pegar tudo certo Vai Vamos pegar tudo certo Depois eu venho aqui E completo isso daqui com a lã, mano Tipo, tudo bem que não vai valer Tanto diferença, né, mano Eu nem venho aqui nessa casa direito Ó É 9x9? Acho que é, né, mano Se eu não me engano, é Se eu não me engano, é Tá, vou pegar pra ficar igual, vai Vou pegar a maçã pra ficar igual Beleza Beleza Bom, agora vamos achar um lugar bacana Pra gente fazer, mano Tem que ser um lugar mais plano Aqui, ó Acho que aqui é perfeito, mano Eu não lembro como que faz, mano Certinho, mano Eu não lembro como que faz certinho Calma Eu acho que é assim Se eu não me engano, velho Se eu não me engano, era Hum Deixa eu ver Deixa eu pegar uma madeirinha Que eu vou ter que fazer 9x9 Eu vou subir um negócio E vou colocar Em cima das madeiras Tá ligado? Aqui Beleza Aqui Ok Ok Vai, 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 vai Vai Beleza 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 Já tá bom Já tá bom, eu acho É, já Tá Agora vamos contar aqui, ó 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 Beleza Aí 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 É árvore Você vai ter que sair daí, minha filha Você vai ter que sair daí, minha filha Foi mal Me desculpe Mas, mano É por uma causa maior Árvore Não destruam as árvores, galera Preservem o meio ambiente Mas, porém Dessa vez Não vai dar pra lá ficar aqui, não, mano Desculpa, árvore Me desculpa Me perdoe Perdoe eu Perdoe eu Por favor Perdoe eu, mãe Não dá, não Beleza Agora vamos quebrar até aqui Até aqui Opa É mais aqui Beleza Beleza Não sei se vai ficar certo, mano Eu não lembro certinho como que faz Mas, mano Eu espero que eu esteja fazendo certo, mano Eu acho que eu tô fazendo certo Eita Aqui Que quebra Beleza Tipo, ó Uma Dois Três Uma Duas Três Beleza Uma Duas Três Uma Duas Três É Então aqui vai ficar a range block, né Eu não sei se ela fica no chão Ou em cima Acho que eu vou pôr ela em cima, cara Acho que eu vou pôr ela em cima Tipo assim, ó Digamos assim Eu não lembro Faz muito tempo que eu não faço uma range block, mano Só que dessa vez eu quero, mano Começar a cruzar os pokémons, mano Pra pegar eles com a nature boa Pra pegar eles melhores Pra derrotar aquele treinador lendário ali, mano Que, mano, impossível derrotar ele, mano Se não for a nature perfeita Se não for a melhor coisa, tá ligado Vai ser impossível, entendeu Então, mano Ele matou meu pokémon level 100 Um hit, mano Tipo Roll ali, tá ligado Aqui 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 Beleza Um, dois Aqui Eu acho que tá certo Eu acho que tá certo, velho Se eu tiver errado, mano Diga nos comentários, beleza Mas, mano Eu vou encher tudo dele de lã agora E acho que vai ficar tudo certo, tá ligado Vamos ver, né Eu espero que sim Aqui Beleza 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 Ótimo Ótimo Ok Aqui 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 E aqui Aí você coloca A rent block Aqui Tá certo Ué, por que ele ficou zoado Calma, deixa eu dar uma olhada Ah não, ficou certo Ficou certo Ficou certo Eu acho Eu acho que ficou, né Aí a gente tem que fazer o que, mano A gente tem que colocar assim agora, mano Tem que colocar as lãs Pra ficar certinho, tá ligado Porque dependendo do tipo de Pokémon Que a gente vai querer bridar A gente tem que trocar o piso aqui, tá ligado O piso Tipo, a madeira Ou a lã Ou o que tiver aqui no piso, tá ligado Daí a gente só vem aqui, ó E colocar manejo Pokémon Que eles vão começar a bridar, entendeu Então se você quiser fazer, tipo, por exemplo Um Charizard com Outrage É só vir ali e colocar, entendeu Então, mano Vai ficar ali a minha máquina de bridging Eu vou até tirar isso daqui pra não ficar feio E depois, mano Eu acho Eu não sei qual que o Greninja Precisa pra bridar, mano Porque eu quero fazer um Greninja, mano Eu quero fazer, mano Eu quero construir um Greninja, mano Fazer um Greninja perfeito mesmo E vários outros Pokémon Deixa eu ver um negócio, mano Deixa eu ver um bagulho Que eu sempre tive curiosidade de saber Mas eu nunca consegui saber Vandei de Pokémon Mentira Que a lá precisa pra bridar Holy 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 Mentira, mano Mentira que dá pra bridar Um mil, por exemplo Dá pra fazer lendário Não, 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 não Isso daí é atiração já Isso daí é atiração já Não dá não, não Eu acho que não dá não Eu acho que não dá não, mano Eu acho que não dá não, tá ligado Eu acho que não dá Não é possível não, tio Não é possível Mano, alguém vê lá Mano, não, 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 não Não, 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 não Não é possível não, tio Não, eu tô ficando meio louco Não é possível que vai dar Pra bridar dois Pokémons, tá ligado? Deixa eu fazer um teste Eu precisava dar minha látia no PC, mano Deixa eu vir por aqui Mano Não é possível que eu dá pra fazer uma látia Por isso, mano, não Não, não, não vai dar Não vai dar, velho É muito role isso Tá, cadê meu PC, mano? Eu tinha um PC por aqui Ah, mano, mentira Que eu usei meu único PC que eu tinha aqui na vila Pra fazer o coisa, mano Não, tem dentro de casa Dentro de casa tem um, verdade Nossa, eu só tinha dois PC, mano Tinha um monte por aqui Aqui tem um Deixa eu fazer um teste, mano Deixa eu fazer um teste Não é possível que vai dar, mano Calma Tipo, agora eles começam a se conhecer, não é? É um bagunicinho Não é possível que vai dar Olha lá, olha lá Será que vai começar a fazer amor? Não, 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 não Não, role Eu não sei se dá, velho Bom, eu vou deixar aqui eles fazendo esses negócios aí, galera Que eu acho meio esquisito aí Esse negócio de Pokémon Então, mano Se der certo vai ser bacana Mas se não der a gente vai começar a fazer Os outros Pokémons perfeitos Por exemplo, ah, o Dragonite Ah, o Tyrannita Ah, o Gengar, tá ligado? E, mano, vai ser bem bacana, beleza? Então é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, já sabe Deixe seu like Sobretudo aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E na chat, demorou, galera? Bom, aqui embaixo tem um sininho Pra você se inscrever Pra você ativar Pra você não perder nenhum vídeo Que rola aqui no canal, demorou? E é nóis, galerinha Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau